E a terceira etapa do torneio sul-brasileiro adulto de polo aquático foi disputada neste final de semana em Porto Alegre. O clube curitibano ficou com o título. Seis equipes disputaram o torneio sul-brasileiro no Grêmio Náutico União. De Porto Alegre, os times A e B do Polo Sul. O curitibano do Paraná também contou com dupla representação na capital gaúcha. O Olímpia do Uruguai aceitou o convite. E a Associação de Polo Aquático de Florianópolis veio com atletas que treinavam na Universidade Federal de Santa Catarina. Mulheres puderam ser escaladas, já que a competição seguiu o regulamento diferente daquele utilizado nos eventos organizados pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. A gente abre essa possibilidade da questão de homens e mulheres participarem, porque realmente a intenção é a promoção. Então, quanto mais gente participando, para nós é o nosso interesse. O Polo Aquático é praticado desde o início do século passado no Brasil. Cada partida tem quatro tempos de sete minutos. A bola deve ser conduzida apenas com uma das mãos na busca do gol adversário. Ela não pode afundar. Dois árbitros apitam um confronto. Cada falta é cobrada no local onde acontece. E deste cone em diante, são assinalados os pênaltis. Tiros de canto ocorrem quando o goleiro espalma para a linha de fundo. O Brasil obteve o oitavo lugar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um dos fatores para este desempenho na modalidade foi a naturalização de atletas estrangeiros. O que merece algumas ressalvas dos praticantes do esporte. Pelo objetivo que a Confederação traçou, de realmente ter uma equipe forte, que fosse para uma disputa de igual para igual com as melhores equipes do mundo, eles agiram dentro desse objetivo. Que eu particularmente não concordo muito quando olha para o desenvolvimento da modalidade como um todo no Brasil. Então a gente precisa de mais incentivos como campeonatos esses aqui, mais promoção e divulgação da modalidade. E nesse ponto, para o objetivo que a Confederação traçou, realmente não foi contemplado.